É hora de levar ao máximo. Por acaso você pensa que está no nível de Íperus? Lutem! Saia, Íperus! Saia do meu caminho, eu vou derrubá-lo onde está! Estou plenamente ciente do que você é capaz. Sei. Mesmo assim vou mandar o aparelhão eterno, Pegasus. Você pode até testar, mas nada me impedirá de chegar à Atena! Isso é tudo? Depois não diga que eu não avisei. Eu não sou tão precipitado quanto meu irmão Thanatos. A morte traz um fim a tudo, mas o solo não destrói absolutamente nada. Essa é a verdade. Eu não gosto nem um pouco da violência da morte, mas você é extremamente perigoso quando usa a sua armadura de vida. Apenas você nunca, mesmo que eu te deixe de frio, eu não posso aviscar. Devo terminar com isso, agora. Dizem que um rato empurralado pode morrer. Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder!